Em discussão, requerimento 015-2014 do vereador Romildo Bernardo e Valdemir Antônio Emura. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 16-2014, interessado ao vereador Esmoacir Pacheco Duarte e Fagner Vinícius Bustos da Silva. Requerem ao chefe do Poder Executivo mais informações a respeito da reforma do Estado Municipal, José de Freitas Caes. Requeira mesmo, ouvido plenário na forma regimental, ser expedido o ofício interessado ao Sr. Prefeito, Oswaldo Alves Saldanha, encaminhando este requerimento, solicitando que seja enviado a esta Casa mais algumas informações a respeito da reforma do Estado Municipal. Além das contidas nos documentos já enviados a esta Casa, por requerimento do vereador Vinícius Bustos da Silva, as informações que ora requeremos são as que seguem. Quais as melhorias efetuadas no local, com repasse através de convênios, que totalizam R$ 273.348,63? Essas obras foram terminadas? Qual o motivo da interdição do Estado Municipal José de Freitas Caes? Se o motivo da interdição forem as más condições da arquibancada, sugerimos a remoção da mesma. Porém, se o motivo da interdição for a situação do alambrado, perguntamos, o município tem condições de adequá-las para liberar o uso do estádio? Justificativa. Justificativa. Ao longo dos últimos 10 anos, o estádio está praticamente abandonado. E pelos motivos já expostos, questionamos então qual a solução. Temos o estádio e a população não pode usufruir desse benefício. Será que a solução não seria integrar o estádio à diretoria do Lucélia Futebol Clube, para que possam buscar soluções com a iniciativa privada? Vale ressaltar que estamos puramente preocupados em devolver o nosso estádio aos nossos munícipes e voltar a ver a bola rolando por aquele gramado. Assim sendo, devemos unir forças para buscar soluções. Sala das sessões é firme. Fagner Vinícius Bússi da Silva e Moacir Pacheco Duarte, vereadores. Em discussão, requerimento 016-2014 dos vereadores. Moacir Pacheco Duarte e Fagner Vinícius Bússi. Com a palavra, vereador Moacir Pacheco. Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadora, plateia presente, aos ouvintes da Rádio Difusora do Cérebro, meu boa noite. Hoje, eu acho que 40% da população já bateu uma bolinha ali no Cérebro Futebol Clube, no campo do estádio Freitas Cais. E, ao longo de aproximadamente 10 anos, ele está lá, total abandono. E, com esse requerimento, a preocupação da gente é saber a posição que a atual administração vai tomar com relação ao rumo de melhoria do estádio. E, até agora, não se falou nada. Se vão completar a liberação daquele estádio ou fazer mais alguma coisa para a liberação do mesmo para a população. O que nós queremos, se não tiver condições do Executivo, fazer uma melhoria para que essa melhoria nós tenhamos condições de oferecer os eventos como os campeonatos para o Barziano, assim como o Inter Municipais, que seria a Copa, entregue para a população usar pelo menos o gramado. Porque, do jeito que está, existe também a preocupação de todos os vereadores à falta do descaso o que está se acontecendo lá. Então, na verdade, esse requerimento é justamente para ele que ele nos encaminhe qual seria a medida que ele vai tomar se tudo, se tiver alguma responsabilidade, que apure a responsabilidade onde foi aplicado esse dinheiro que está lá a divulgação das taxas. Seria só pelo momento. continuem em discussão o requerimento número 016. Com a palavra, o vereador Rios. Sra. presidente, ouvintes da Rádio Flora, a plateia presente, foi indagado aqui o que foi gasto lá, 274 mil reais para fazer uma reforma do estádio. Então, é um absurdo. Eu acho que é um dinheiro que foi destinado para o Sérgio e esse estádio estava abandonado há 10 anos. Eu acho que a culpa não é só do nosso prefeito, mas do outro prefeito também. Eu tenho meus parientes que em racharia e lá com 50 mil eles reformaram o estádio lá. Entendeu? Agora aqui foi gasto tudo isso aí e nada foi ser apurado. Eu acho que a outra câmara, não sei se foi pedido o pessoal que estava aqui alguma, né? Porque a gente fala assim, a gente que gosta de esporte, a gente passa na vida tudo abandonado. Ficou pior do que estava. Entendeu? O campo agora está pior do que está. Agora eu não sei qual é as medidas que tem que ser. Se é arquibancada, se é alambrado. Eu acho que a gente tem que tomar uma decisão. Porque o que foi gasto dá para construir um estádio novo. É um absurdo. Se era um T, você tem que marcar, jogar futebol no campo do América, você tem que marcar jogos em outra cidade. Eu acho que isso aí era só uma. Continua, aberta a palavra. Uma palavra à vereadora Ângela. Boa noite, senhora presidente, vereadores, funcionários, Marcos, as pessoas que estão presentes no plenário da nossa Câmara, o João Vinícius, do Jornal Empato, a Sheila, da eleições de 2012. Eu queria dizer que dentro desse recurso que o nobre vereador acabou de mencionar, nós recebemos dentro desse valor, em meio da parlamentar, o deputado Reinaldo Augusto, daqui da cidade de Jusceli, que enviou mais de 100 mil reais, exatamente com a preocupação para que os atletas do nosso município pudessem ter um local adequado para realmente fazer suas atividades esportivas. Então, eu quero deixar aqui minha mensagem. O prefeito pode ter errado na contratação de empresa, sei lá o que for, mas eu acredito que precisava ter também uma investigação e uma apuração mais séria também dentro desse recurso de como foi gasto e tudo mais nesse quesito. Então, como você disse, foi um valor altíssimo, concordo com você, mas que também que tivesse durante esse tempo o acompanhamento da empresa que veio, que foi executado a obra para que não deixasse que o valor desse corte não tivesse concluído a obra. Então, dentro daquilo que existe a preocupação de estar contribuindo com a cidade e com a parte esportiva da cidade, nós estivemos fazendo a nossa parte também. Boa noite, muito obrigada. continuo a aberta a discussão. Boa noite, senhora presidente, boa noite, senhores vereadores, funcionários da Casa de Lei, boa noite para a TEC presente, nos honra com a presença de todos vocês. essa questão do esporte, o esporte, o sério, e principalmente essa questão que a gente fala desse estádio, estádio municipal. O novo vereador, o nosso empate do Duarte, está correto, tem que entrar mesmo nisso aí, que isso aí seja averiguado. E outra, pedir uma fiscalização mais íntima para a gente tirar as craras, as craras, esse dinheiro, porque é dinheiro público, e dinheiro público não é feito para brincar. Dinheiro público é feito para gastar com o interesse da nossa população. E com clareza, com clareza, mostrar aonde foi investido esse dinheiro, mas que, enfim, não é culpado quem ganhou essa licitação, se ela foi mal fiscalizada. Então, está aí, foi, o estádio nosso está aí, no sério, foi campeão da Copa Minato, parabéns, em tudo e não ter no local para a gente conseguir trazer os nossos jogadores, para estar aqui a gente, a nossa comunidade, compartilhando esse momento tão alegre no qual o nosso município foi campeão, o Lucélia Futebol Clube. Mas, desde já, eu quero falar a todos vocês que, tanto o prefeito, como também todos os vereadores, estão muito preocupados com a questão do esporte no nosso município. em questão em levantar um recurso. Esses tempos atrás, o mauve vereador Vinícius procurou um deputado federal, que é um deputado muito aliado, um dos líderes do PSDB, que é o deputado Caio Sambaio, no qual já está providenciando esse recurso, para que a gente coloque um basta, um fim isso aí. Não só contente com que esse trabalho possa acontecer, o trabalho do nobre vereador Vinícius, eu também procurei o nosso deputado Samuel Moreira e Mauro Bragato, e a gente estamos tentando ver se nós ajudamos o nosso prefeito a conseguir colocar um basta nisso. É um basta, gente. Não pode a gente deixar isso acontecer. Dinheiro público tem que ser mostrado com clareza à população aonde foi gastado. Muito obrigado a todos. Com a palavra, Júlio do Alto Esparra. Boa noite a todos, depois eu acabo de cumprimentar todo mundo. Eu acabei nem a falar desse assunto novamente, voltar a essa novela do estádio, mas já que tocar no assunto até de Câmara Passada e tudo mais, eu estive na Câmara Passada. E vou relatar um pouquinho do que foi a nossa briga aqui, eu e o companheiro Juninho podem falar bem disso. Na época de todo o dinheiro foi investido no estádio municipal, eu fiz uma denúncia no Ministério Público, por coincidência, no dia que estavam instalando os canaletões da entrada do estádio, eu estava passando no momento. E os canaletões tinham mais ou menos já uns 16 furos. A fabricação deles era de 86. Como que uma obra nova que veio recurso para ser tudo novo tinha um canaletão de 86 com vários furos. na hora ainda as pessoas estavam trabalhando, mas estão ali funcionando, não estavam entrando. O responsável que era o Pino aqui de Pekatu não estava no momento. Eu tomei minhas providências, fiz uma denúncia no Ministério Público, que também até hoje não sei o que acontece, porque várias denúncias que eram feitas na antiga administração não andavam para frente, não sei porquê. outro entendimento que eu fiz na denúncia foi que em pleno século XXI aquele muro que foi derrubado porque não tinha um espaço para nem sequer passar um carrinho de bebê, agora que derrubou eles vão adequar o muro um pouco mais para dentro, deixar a calçada não, construir no mesmo local, aonde derrubaram construiu o mesmo muro. agora eu me pergunto e foi na denúncia que eu fiz como que o engenheiro assina isso como que a Caixa Federal libera esse recurso para mim só existe um culpado a administração que deixou essa prefeitura não tem outro culpado não estou aqui defendendo meu partido não que é da atual administração mas neste caso não a gente fiscalizou fez denúncia mas não sei parece que tem hora que você faz a denúncia de tal partido a coisa anda de outros não fica só no ar fica isso aí no ar parece que a coisa não anda então as denúncias foram feitas recursos foram investidos depois tinha cem mil reais que veio para construir uma praça também do Reinaldo Augusto o companheiro Márcio que deixou essa casa também não sei o que aconteceu com aquela praça nem até hoje não saiu nada o prefeito João Pedro na época falou assim ô Márcio vamos transferir cem mil da praça para o estádio o Márcio na época todo mundo concordou pô João Pedro ele investiu tantos dinheiros nesse estádio não saiu do papel eu não vou deixar o meu cem mil no estádio não vou construir a praça no fim nem estádio nem praça não tem nada em Lucélia então muitas coisas de administração passada essa administração herdou e vim pagando então no caso do estádio municipal não tem jeito eu fui presidente do Lucélia dois anos até meu vice-presidente Fidelinha estava aí acompanhando a novela comigo fomos lá no tenente do bombeiro e falou assim podemos tirar essa arquibancada e demorir para ter jogo tem gente que falou não é simplesmente derrubar tem salida de emergência tem isso tem aquilo aquela novela toda no final a gente disputou a final naquele ano lá em Oswaldo Cruz então não é simplesmente tirar campo de futebol lá a gente não pode usar nem para treinamento escolinha a multa é grandíssima para quem não sabe então é isso aí a novela está aí e não é fácil se resolver não é fácil aquele muro que se construiu novo você já viu a reforma da reforma isso eu nunca vi mas na administração passada eu vi fez o muro novo o muro novo trincou aí tinha a reforma do muro novo que eu nunca vi estava erguendo que ia formar o muro novo muito mal feito desmanzelado então agora quem quer investir recurso no estádio é difícil vai investir quanto lá ainda infelizmente é uma coisa que herdou eu falo por ser amante do esporte falo com tranquilidade o que eu pude fazer para fazer denúncia eu fiz só que não sei tem hora que no Ministério Público não sei o que acontece fica essa dúvida tá mas nesse caso aí hoje não é culpa da administração é a coisa que herdou quando vai resolver eu não sei falaram que ia se inaugurar para a Copa do Mundo a Copa está chegando o nosso estado não vai sair de novo então eu não sei quando vai acontecer quem sabe daqui quatro anos na próxima Copa a gente tem um estágio aí com a palavra o vereador Vinícius boa noite senhor presidente nobres vereadores vereadoras latex faz aqui o presente agradeço a presença das agentes de saúde se faz aqui o presente cheira Marquinho João Vinícius pessoal dos jornais aí bom senhor presidente assim que me elegi no cargo logo de início já fiz o requerimento do estado municipal para para o meu intuito um objetivo próprio meu é isso aí sanar o estado municipal é um dos objetivos meus de campanha de campanha que eu fiz na campanha que eu quero realizar dentro desses quatro anos de mandato e fiz o requerimento onde pedi nota por nota posso falar que para ser esse como é um papel muito muito papelado passei para um advogado para estudar junto comigo e a gente vê muitas coisas erradas ali a gente viu pedir ao senhor Oswaldo Saldanha no momento para que ele contratasse uma firma de auditoria para que essa firma realmente fiscalizasse nota por nota mas é isso aí senhor presidente passando o passando o tempo eu percebi o seguinte que isso não ia adiantar nada como aí foi gasto 274 mil reais foi sim mas sei lá ir atrás das coisas na minha opinião não ia virar nada na verdade a gente tem que resolver o problema e foi então que eu fui batendo portas de deputado onde fui conhecendo deputado e sempre meus ofícios eram encaminhados ao estádio municipal onde eu realmente queria quero né aquele estádio pela criança eu fui criado ali na época do 1040 Fernandinho desde meus 6 7 anos ali acho que o Júlio também o Juninho o pessoal que jogou esporte na época então senhor presidente uma coisa que vem enganando também aqui no sério o deputado Carlos Sampaio onde ele destinou 200 mil reais para a Santa Casa foi um ofício onde foi eu e o Saldanha presente no Palácio do Governador com o Carlos Sampaio a respeito de 200 mil reais para o estádio é como o Júlio já disse muitas vezes aí os vereadores dizem eu não sei o que acontece que a coisa trava em rosca o próprio governador junto com o deputado falou pode dormir tranquilo que essa emenda está certa foi aonde eu até anunciei aqui no sério anunciei eu Valdeci anunciamos nosso estádio agora vai dar certo a gente vai ficar em cima vai dar certo esse estádio com 200 mil a gente tinha combinado com o Saldanha de colocar iluminação e tudo mais mas eu não sei o que acontece senhor presidente que trava mas eu acredito que nem temos mais uma rodada de convênios eu acredito que aí que nem me diz no futebol aos 45 segundos do tempo deve sair alguma coisa muito obrigado senhor presidente continuem em discussão